Música Tanta ciença já sabe que todas elas sabem o nosso galão Até quem tem mais idade vai ser felizizado no seu coração Tô feliz por isso estou aqui Também quero viajar nesse galão Super fantástico, no galão mágico O mundo fica bem mais divertido Tô feliz fantástico, no galão mágico O mundo fica bem mais divertido Tô feliz por isso estou aqui Também quero viajar nesse galão Super fantasticamente a música são asas da imaginação É como a flor e a semente cantar que faz a gente ver a emoção Vamos fazer a cidade virar felicidade com a nossa canção Vamos fazer essa gente voar alegremente no nosso galão Tô feliz por isso estou aqui Também quero viajar nesse galão Super fantástico, no galão mágico O mundo fica bem mais divertido Super fantástico, no galão mágico O mundo fica bem mais divertido Super fantástico, no galão mágico 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 Super fantástico, no galão mágico